Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem está chegando agora no canal, eu sou o Takeshi Kobayashi. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês a cidade de Condado, no interior do estado do Pernambuco. O condado está localizado na mesorregião da Mata Pernambucana e na micro-região da Mata Setentrional Pernambucana. E está distante da capital Recife, 75 quilômetros. A cidade está situada a 129 metros de altitude e possui um área territorial de 89 quilômetros quadrados. A população de Condado, em 2021, foi estimada em 26.755 habitantes, de acordo com os dados do IBGE. E quem nasce por aqui é chamado de condadense. A cidade foi fundada em 1962 e o aniversário da cidade é no dia 11 de novembro. As cidades vizinhas a Condado são Goiana, Itambé, Aliança, Itaquitinga e Nazaré da Mata. E esse foi o vídeo mostrando um pouquinho da cidade de Condado. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a cidade aqui no canal. Muito obrigado a todos que sempre nos acompanham, a todos que assistiram o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.